oi pessoal tô aqui no interior do piauí aqui na casa do carlos pescador tem uma criação que é passadinha por aqui tem uma criaçãozinha aqui de cabra mostrar para vocês ó você quer do interior que está morando na cidade porra bacana os cabrazinha pessoal olha uma linda criação zinho que é da mãe do pai do carlos ó bodezinho aqui as criação e o clima como é que tá o clima pessoal olha como tá o clima aí ó todo fechado nublado os cabrazinha aqui ó e tem até o ver no meio até já ouvir aqui no meio o vez em ó tem essa pretinha aqui também tem esse bode bonita quando esse bode e tem só tu vez em que tá chegando ali é o macho e essa pretinha que tá mijando aqui tem marra aqui ó é o nordeste é o brasil galera vamos mostrar mais para vocês aqui a porteira zinho ó a cor bacana aí passa para cá e aí cai no meio do mundo meio da mata aí no meio de ter deusão galera o pai do carro deu uma cercada aqui eu achei replantar eu tô me recuperando da garganta ainda as galinhas e aqui galera ó e aqui eu lembro que tinha uma casa aqui faz o carro derrubou ó imagem bonita do interior galera tem um ganso ali pessoal dá um dá um zoom nesse ganso para você ver vai de perto o bicho parece que é valente ó e o clima como é que tá o clima galera olha como é que tá o clima ó clima de chuva clima de chuva aqui ó sexta sábado e hoje domingo foi assim galera ó tempo todo nublado chovendo eu peguei chuva sexta sábado e aí hoje pela manhã eu esperei a chuva passar para poder sair de casa pessoal graças a deus nosso nordeste a chuva chegou nosso nordeste aqui na região norte né e aqui era casinha pessoal lembra que eu gravei aqui eu acho que foi qual foi o mês cara do ano ano passado lembra mais não e aí e aí já faz uma coisa assim ó foi tinha a casinha aqui ó foi com vi na tá um pouco que ele foi na e aí oi filho de canoa foi foi aquele aquele monte de colher ali é só esteco, né? esteco, é strume, esteco, sei lá uma coisa assim, esteco, esteco, estevo sei lá estevo, olha é strume, quem no interior sabe que essa palavra de estevo, esteco enfrentaram agora, é strume e os gansos é, rapaz oi pessoal, eu passo o dia por aqui vou gravar mais coisa para vocês o que foi, Carlos? patinha lá cadê? ela está no ninho, é? é é mesmo, tem um pato ali camuflado se o Carlos não tivesse mostrado é um pato ali eu duvido se vocês estão vendo esse pato duvido camufladozinho, quietinho estão vendo não, né? ela está no ninho, pessoal esperar vocês caçarem mais um pouquinho aí, ó quietinho, quietinho, está no ninho vou dar o zoom agora, para vocês verem ela de perto olha aí, pessoal, olha quietinho, está no ninho pessoal, tudo isso aqui é muito antigo do tempo que o avô do Carlos era vivo ele tinha ele morava aqui, ó com o Carlos o Carlos explicou ali, ó que o avô dele morava ali, né? nessa parte aqui, ó tinha uma casazinha ali aí o avô do Carlos morava aqui, pessoal tudo isso aqui era dele, ó hoje é dos filhos, né? criaçãozinha que ele tinha aqui, ó de animais cabras, porcos as coisas dele casinha aqui toda destruída pelo tempo, né? pela natureza lugar tranquilo, calmo aqui é onde ele criou os filhos, né, pessoal? vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Olha a cor desse bode. Como é bonito, rapaz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas moro na cidade grande. Tenho certeza que adorou esse vídeo. Então segura aí que tem mais vídeo pra vocês, pessoal. Deixa o like. Se gostar no vídeo e não é inscrito, se inscreva. Tem mais vídeo pra vocês, pessoal. Tô ruim da garganta aqui. Não sei o que aconteceu. Tomei rouco. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.